Pesciu, 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 pesciu de todo mundo que eu vou gravar. Hoje eu tenho aqui até umas plaquinhas para mostrar para as pessoas porque que as pessoas têm que ir no show do Palhaço Tchutchuco. Olha só, o humor é contagiante. Então no show do Palhaço Tchutchuco, tudo que eu tento proporcionar é muito bom humor. E o riso une as pessoas. Sim, o riso quando você ri, você atrai aquelas pessoas para você. Qual que é a próxima? Fortalece o sistema imunológico. Verdade, o riso melhora o seu físico também, sabia? É, e ainda tem mais. Atenção, o riso diminui até a dor. Porque quando você está sorrindo, você não lembra de dor. E é gratuito, gente. Então, pessoal, eu trabalho há 20 anos pesquisando como fazer você dar risada. E toda essa minha experiência vai estar reunida no show que eu faria amanhã, dia 22 de julho, no Teatro Sérgio Cardoso, na sala Pascoal Carlos Magno, às 16 horas da tarde. Tudo isso é uma realização do Rizadaria, o maior festival de humor do mundo. Eu tenho o maior orgulho de participar desse festival tão gigante, tão grande, e poder levar alegria para você. Então vem, vem se divertir com o Palhaço Tchutchuco. Eu vou deixar aí as informações todinhas na descrição desse vídeo. Já se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do Palhaço Tchutchuco. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço! Tchutchuco!